E aí E aí E aí E aí Dá tempo Vamos entrar Pior que sim, é você Lavando pra tirar da caatinga Os zubis que eu pedi pra te sugerir de novo Olha a cara Vamos lá, rapidão Depois eu pego a gasolina Acho que dá tempo sim da gente fazer tudo isso de novo Vai entrar, seis minutos aí Dá tempo da gente fazer tudo isso de novo Só tem que tomar cuidado agora dessa vez Pega Ô Gabriel, bora Gabriel Vai rápido mano, o tempo tá passando Cadê lá Tira, tira Pronto Eu fui querer adiantar O serviço Né Eu não adiantei Eu não adiantei, foi nada Atrasei o serviço E adiantei Acabei atrasando Agora vamos lá Pegou a gasolina Pegou o gerador Subiu com a motoca de novo né, toma cuidado com a torreta Ó Ó a moto ela tá empinando ali ó Cheguei aqui de novo Agora vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ele vem aqui Ele vem aqui e tá com o C4 né galera Agora sai correndo Acabou Terimon Beleza, faz a eliminação da outra pisada Boa noite a todos, né Gabriel Deixa descer um Július Pense pelo lado bom Pelo menos um filtro né, e três rastros para serem gastos Pronto Pronto, deixa eu já pegar essa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Pronto You do Oh, ficou faltando um Pronto, deixa eu ir Agora vamos seguir adiante Um Dois Três Quatro Cinco Seis Tá Tá, vamos fazer agora a parede Um Dois Três Quatro Cinco Seis Coloquei a autocura Quebra logo esse pau então Para não atrapalhar Três Eu só quero ser o melhor Dois 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 Eu acho que dá para eu quebrar mais um 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 Isso! E 13. Isso! Sai! Sai da minha frente! Vou trocar isso. Caraca, velho. Sai, 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 sai. Ixi, acabou meus kits. Ixi, acabou meus kits. Então dá, dá. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui ainda. Acabou. Não, dois minutos. Espera, espera, me mata ainda não. Espera um pouquinho pra me matar. Vou aproveitar aqui e quebrar mais uma. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Queria assistir ver mais uma leva de zumbi. Me ferrei agora. Quando entrar na base vai ver esse monte de zumbi agora pra cima de mim. Just wanna... My fight. É louco, tomou um tapão ali. Que que é isso? É doido. É doido. É doido. É doido. A casquinha é meu bombonzinho de chocolate. Olha ele, vandas. Pedeça ele, vandas. Fala de boas. Ah tá, valeu. Já ia perguntar bunker. Ainda não reiniciou. Senão ia gastar à toa, né? Bora, 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 bora. O bombom é fruta, né? Ah, deixa eu abrir o jogo aqui, fechar o jogo. Gabriel Dark, peguei nível VIP prestígio. A brutalizadora começa a contar no momento que pega. Isso. Exatamente. Não, não, não. Desce, desce, desce. Tudo tranquilo, né, mano? Eu contigo. Como tá a gripe infinita? E amor carioca, casquinha tem o amor nordestino. Ô, Lucas, que isso, jovem? Cadê o Lucas? Pior que foi bem por conta disso mesmo, viu? Olha aí, ó. Olha, galera. Só tentei te ajudar com o apelido. Você que diz que você vai aderir, né, meu Deus? Bom. Pernas de bebê. Eu sou pernas normais. Ô, não tá descendo da moto. Olha, morrendo aqui, cara. I left no way from me. I left no way. Não, não sei se vai ter uma opção. É, não vai ter uma opção. Vou colocar a arma aqui, galera. Eu trago eles aqui pra baixo. Eu vou ter que colocar a coisa na bota ali mesmo. Aí. Cadê os cusados? Beleza, vem cá. Não, não, não. Vem cá, não. Tá brincando. Eu trago eles numa parede ali. Não, ia ficar todos eles aí em cima aí, cara? Tô, kit. Tchau, vá, vás. Tá pegando. Eu só fiz cinco, cinco, cinco. Foca no que tá aqui na sua frente, mané. Venha. Tem um pouquinho mais. Vem, só você. Isso. Vem, vem, vem. Não, 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 vem todo mundo não, pô. Ah, vou matar ele. Ah, vou matar esse zumbi aqui. E com a coisa eu morro pra torreta ali. É que a torreta faz barulho, né, galera? Três. É, vai fazer muito barulho. Morre logo, velho. Porque tem muita arma aí, hein, galera? Não quero não. Ih, fica faltando uma machadinha. Ou eu coloquei alguma machadinha. Ixi, tem... Nossa, cara. Tem muita coisa ainda, galera. Ih, fica, velho. Teve um pico urbano. O que eu vou fazer com o pico urbano? Aí, deixa assim. Bom, não tem nada. Aqui estavam as armas, né, galera? A gente já pegou tudo. Nossa, cara. Era pra eu ter morrido mais uma vez, cara. Era pra eu ter morrido mais uma vez. Nossa, mosquei. Não tem... E se eu fizer barulho ali, o... Ah, vou embora desse jeito assim mesmo, galera. Caraca, era pra eu ter deixado o zumbi vivo, hein? Olha o tanto de coisa ainda, teteira. Que ficou ali? Não tem o que deixar pra trás. Vou colocar essa máscara. Vamos lá, vamos voltar. Era pra eu ter morrido mais uma vez, cara. Dá pra fazer o bug da morte infinita aqui, né? Assim, olha. Ainda tem mais um baú ali com itens, cara. Como é que eu vou pegar esse baú? 40. Vai ficar um bilhete amarelo aí pra trás. Vermelho, quer dizer. Um Inchester. Deixa isso em Inchester. Caraca, galera. Muita coisa, filho de Deus. E vai ficar faltando uma machadinha. Tem mais coisas aqui, ó. Eu não lembro o que tem aqui. Na hora não doeu, mano. Agora tá... Tô aqui travada, filho de Deus. Tá aí. Nunca vi uma nãozinha travada. Qual é essa parra? Você tá aqui? É a Ro, né? A Ro, acho o nome dela. É o finalizador aqui, ó. Acho que vou deixar o finalizador, galera. Quando você foi atropelada também não doeu, né? Só depois. Você tava em casa, até cama. O que eu vou fazer? Se eu quebrar aqui... Não vai dar tempo de pegar as coisas que tem ali, galera. Mas vamos lá. Fazer o quê? Ah, vou morrer. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Noventa e seis. Beleza? Agora vai vir um Big Big. Então... Pá. Aqui não tem nada, né? Vamos ver o que a gente vai ter aqui, ó. Que eu vou ter que sair correndo. Um. Dois. E três. É ver o Big Big. Ah, moleque! Caraca, velho! Que estudo! Caraca, velho! Não! Olha o dedinho! Caraca, mano! Olha como eu saio da base, galera! Ah, machadinha! Ah, machadinha! Vou voltar. Eu vou voltar. O Big One tá lá pra cima. Eu vou voltar. Vai! Eu vou voltar. Ah, machadinha. Ah, meu Deus. Eu vou voltar. Agora vai parar. Ah, cara! Ah! 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 E aí e eu vou descer por aqui ele vai vir eu vou a habilidade carregar e dá para excluir né valeu não aqui fora dá para excluir ó eu ia deixar ela lá na do baú e a dentro da base não dá né essa toda essa toda esse daí deu mais pesado essa hora de 64gb e vamos lá acho que já carregou né e tem que ser rápido ele vem muito rápido e olha tá vendo ali por baixo tá vendo ó ele vai entrar enganchando ele vindo ali cara vai de novo qualquer coisa eu peço o jogo bem rapidinho para ver se ele vai tá aqui ó onde que a gente vai tá e agora não sei se ele tá dando e ele tá dando já hit kill e aí o que ele com uma vez eu vi caraca galera a atmosfera galera a gente consegue dessa vez caraca ele já tá aqui já a não é o pequenininho fala cara ele vem por cima aqui ainda bem querendo ver por aqui ó e não pega assim o né galera eu poderia ter pego qualquer outra coisa mas não ia sair dali com o inventário vazio né galera beleza beleza então conseguimos certo perfeito deixa eu ver como é que tá aqui o mapa aqui resetou resetou ali vou lá buscar meu cachorinho agora sobe de energia certinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí